Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Como é sabido, devido à especial circunstância em que nos encontramos, muitos dos senhores deputados que acompanham e participam nas nossas reuniões estão a acompanhar-nos por Skype e, portanto, estamos simultaneamente em regime de videoconferência. É através também do regime da videoconferência que se confere natureza pública a esta audição parlamentar. Está em apreciação, como sabemos, uma iniciativa legislativa, o Projeto Lei 169-14 do PAN, que determina a declaração da situação ou ligação a organizações ou situações discretas, em sede de obrigações declarativas. E, igualmente, adjuvado a essa proposta, a esse Projeto Lei, encontra-se uma proposta de alteração em relação às participações de natureza associativa apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. São estes os conteúdos legislativos que estão em apreço nesta audição parlamentar. Acabámos de ter aqui um pequeno incidente na sala, nada de especial. Podemos retomar o curso. Enviámos um convite a várias personalidades, entre elas a que se encontra neste momento connosco, Sr. Professor Dr. José de Lino Maltês, a quem, em meu nome e em nome da Comissão, agradeço a disponibilidade manifestada para participar presencialmente nesta audição. e vamos, portanto, dar-lhe início. Vou pedir ao Sr. Professor, se estiver de acordo com a metodologia que se prossegue nestas circunstâncias e que é a seguinte. Nós pedimos ao nosso convidado, se podia fazer o seu depoimento inicial, pedindo-lhe que pudesse, digamos, circunscrevê-lo num período aproximado de 15 minutos. Depois, os Srs. Deputados e membros dos grupos parlamentares, presentes na sala ou por videoconferência, colocarão as suas questões. Têm cada um 5 minutos para o efeito. E, novamente, o nosso convidado, Sr. Professor José de Lino Maltês, usaria da palavra para as suas respostas, novamente, por um período de 15 minutos. Naturalmente, estes são prazos indicativos, mas pedi ao favor de, ainda assim, os levarem em conta, uma vez que não é a única audição que temos esta tarde e, portanto, temos compromissos de horário que procuraremos respeitar. Creio que está feita, digamos, a introdução e a fundamentação da audição e, renovando o meu agradecimento ao Sr. Professor Adelino Maltês, dou-lhe a palavra. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado. Deputadas e deputados, para assim um representante é melhor. É um privilégio poder estar perante o Parlamento Português, poder ter chegado um bocado mais cedo e ter andado às voltas e comparar uma máscara aqui com os representantes das Cortes Gerais e Constituintes. Até está aqui o Correio Guedes, portanto, o grande autor do Digesto Português. Nem sabia, só hoje é que verifiquei. Dei-me a volta pelo Parlamento e pedem-me que dê algumas ideias sobre o que está aqui subjúdice, pode non est inactis, non est in mundo e, portanto, isto é fácil ver, as duas injunções normativas que estão aqui em causa, a do PSD, que aliás repete aquilo que é exigido aos membros dos serviços secretos portugueses, isto é, honra-me imenso com esta disposição, porque se ela for aprovada, todo o cidadão português passa a ser membro ou honorário de um serviço secreto, é interessantíssimo. A outra disposição, é uma disposição em que não houve o cuidado de fazer uma pesquisa da história do direito português, não a vou ler, porque ficaríamos surpreendidos que metade dela é a Lei Santos Cabral de 35 e as outras são os códigos penais de 1852 e 1886, o que revela pouco cuidado numa investigação sobre a matéria. E, pasme-se, o que me espanta a mim, só vi agora no fim, é como é que esta comissão aceita que haja um sumário que é que determina a declaração da filiação ou ligação a organizações ou associações discretas. Eu não vi aqui nada nos dispositivos normativos, mas vi que todos pactuaram com um sumário que não existe, porque não há aqui nada nos dispositivos que falo nessa magna questão do secreto, do discreto, da maçonaria, do opus-dei, há, sim, no prefácio. É uma antologia de peças jornalísticas um bocado disparatadas. Com licença, que me interrompa, só para um esclarecimento. É benefício do seu treinamento. Neste momento, a iniciativa legislativa só vincula ao seu autor. Nem a Comissão, nem a Assembleia da República tomaram ainda posição sobre ela e, portanto, esse é o título que o autor designou para a iniciativa legislativa que apresentou e é disso que se trata por enquanto. Ouvir, mas basta o sumário para não encontrar no dispositivo absolutamente uma única palavra ou uma única ideia que tenha a ver com maçonaria, com opus-dei e com outras fantasias. Não existe. Portanto, há aqui uma contradição, entusiasmada, naturalmente, pelo prefácio. Não é isso que me interessa. É público e notório que eu sou maçom. Para quê? Não preciso de o declarar, mas também não quero ser titular de cargo político. Mas o meu problema, senhores deputados, é uma questão jurídica. E a questão jurídica é o seguinte. Eu, para efeitos de direito positivo português, não posso ser maçom. Porque a maçonaria é uma entidade sagrada e iniciática e o direito positivo português não toca nestas matérias. O que eu sou é membro de uma associação profana chamada Grêmio Lusitano. Faço parte de assembleias gerais do Grêmio Lusitano. E essas assembleias gerais são o espelho daquilo que, em termos de maçonaria, se chama Grande Dieta. O Grão Mestre não existe, para efeitos de direito positivo português. É o responsável por uma pessoa coletiva chamada Grêmio Lusitano. E aqui eu reivindico com orgulho o facto de o Grêmio Lusitano, autorizado pelas autoridades portuguesas, no ano da graça de 1879, ser nada mais, nada menos que a primeira pessoa moral, era assim que se designavam as pessoas coletivas, do direito português. Portanto, sobre o Grêmio Lusitano, nem o palácio sede do Grêmio Lusitano é uma embaixada do transcendente. Não está sujeita à extraterritorialidade. Qualquer autoridade, se não o faz, é porque é parva, desculpem a expressão, pode perguntar tudo sobre o que se passa na pessoa coletiva Grêmio Lusitano. E o Grêmio Lusitano orgulha-se de ser a primeira a que isso acontece. Qualquer autoridade criminal, qualquer coisas que ouvi ditas para um conselheiro de Estado notável, quer dizer, não vou fazer comentários, muito bem, a polícia, os magistrados, vão ao dito cujo e se não o fazem, é porque não cumprem o seu dever. Não há nenhuma extraterritorialidade no Grêmio Lusitano. Mas há aqui uma contradição. Eu não posso falar da parte sagrada e iniciática e julgo que é pena que quem faz injunções legislativas ache que o território sagrado e iniciático é, naturalmente, um território que pode ser estudado. Basta estudar a história de direito português, basta estudar a história da maçonaria, não é pecado, basta ter um conhecimento filosófico recente sobre o segredo, não vou fazer citações, basta ter uma formação em antropologia e basta perceber que as sociedades iniciáticas são tão naturais como o ar que se respira. E não é desde 1802, é desde antes de Cristo, desde os mistérios de Eleusis, a todo o sistema romano. É, por exemplo, permitam-me armar em professor, consultem Francisco da Silva Ferrão, consultem o Visconde Paiva Mansos, o Levi Maria Jordão, está aqui na Biblioteca da Assembleia da República, nos comentários ao Código Penal Português de 1852, 10 páginas de um lado, 15 páginas no outro, um deles até ilustre parlamentar, o Levi Maria Jordão, e poderão ficar esterrecidos. Mas está lá tudo dito, explicando como é que é de aplicar o Código Penal de 52 e o de 86. Não conheço nenhuma jurisprudência sobre a matéria, porque eu gostava mais de ser da democracia britânica. E faço uma homenagem ao maçom Felipe, acabado de falecer, maçom iniciado desde 1952, tinha eu um ano. E se repararem nas disposições penais britânicas do século XIX, eram muito interessantes. Perseguiam as sociedades secretas, os juramentos, mas depois diziam, bem, isto não se aplica aos poderes livres, às religiões e às associações de beneficência. Eram pragmáticos, porque é uma coisa que toda a gente sabe. Toda a gente sabe. Desculpem, ah, deixem-me cedo, mas vou, não é o que dizem alguns historiadores que foram deputados, que os presidentes do Parlamento português eram todos uma ação mentira. Com o percurso maçónico, conheço dois, depois há um que estava inscrito, tantos como membros de uma congregação eclesiástica, de uma congregação eclesiástica fundada em 1928, que também houve dois presidentes do Parlamento, a esmagadora maioria, nem de uma coisa, nem de outra. Não interessa, mas o problema é eu ir à sala de sessões, olhar para cima e dizer assim, mas quem é que fez isto? Ah, foi a Primeira República em 1920 para comemorar o centenário da Revolução de 1820. Por acaso estamos nos dois séculos. E aí é que a porca torce o rabo. Por quê? Por quê? Manoel Fernando de Tomás, Borges Carneiro, aqui António de Aguiar, Mousinho da Silveira, Duque de Saldanha, José da Silva Carvalho, Passos Manuel, Almeida Garretta, Alexandre Colano, José Estevão. Oh! Eu ainda há bocado estava a dizer, acabei de entrar no maior templo da maçonaria em Portugal, porque isto é tudo maçons ou grão-mestres. Senhores deputados, todo o Parlamento, todo o Parlamento é uma homenagem e é o sítio mais sagrado da maçonaria portuguesa. A democracia portuguesa é a nossa casa, desde a origem. E vocês foram ocupados por um partido num simulacro de Assembleia e num simulacro de Constituição que o professor Marcelo Rebelo de Sousa chama Ditadura Constitucional. Mas na mesma altura em que começou a dita Assembleia Nacional, o Grande Oriente Lusitano foi extinto, os bens foram roubados e eu aqui quero homenagear o despacho da Junta de Salvação Nacional de 9 de maio de 1974, que restituiu o seu ou o seu dono. Isto é, a maçonaria portuguesa foi extinta paralelamente à ocupação do tempo da democracia que hoje chamamos Assembleia da República. E, portanto, é entrar aqui, é entrar na minha casa, é entrar e homenagear aquilo que eu considero a mais antiga a Associação Democrática Portuguesa. Grande Oriente Lusitano, Grêmio Lusitano. Que eu às vezes não percebo. Como é que alguns gestores da República Portuguesa não sabem que um dos fatores internos do nosso poder internacional é paralelo àquilo que pode representar a segunda mais antiga obediência maçónica do mundo. na hierarquia caiu-nos a sorte de ser a segunda entidade na hierarquia maçónica internacional. Nós somos um fator de poder do Estado português. Porquê? Desculpem dizer isto com alguma emoção. Porque há muitas maçonarias. Mas há uma que sempre foi patriótica. Sem retórica. Há uma que, quando fomos invadidos pelos franceses, criou um concelho dito conservador. Criou um batalhão académico que foi de armas contra os franceses. Comandado por José Bonifácio e o Andrade de Silva. Fomos nós. O Grêmio Lusitano. Maçonaria portuguesa. Há uma que lutou contra o protetorado britânico que seguiu à invasão francesa. Que morreu. Que condenaram à morte o nosso Grau Mestre. O Omos Freire de Andrade. Há uma que esteve ao longo dos séculos sempre a primar pelo patriótico e a primar pelo democrático. Foi a minha associação. Há uma que, em meados do século XIX, tinha 70% de membros e de sócios não portugueses. Até eram espanhóis. Era o Grêmio Lusitano. Que até iniciou José Martí, o patriarca da independência de Cuba, no Grêmio Lusitano. E há uma que continuava a ter na sua Constituição o Grão Mestre só pode ser português. A data sagrada do Grêmio, do, 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 do Gol, do Alu, como então se dizia. É o 1º de Dezembro de 1974. Há uma que esteve em 1910. Há uma que esteve em 1974. Respeitemos. A única coisa, custa é pedir-nos respeito. É respeitarem um valor fundamental da democracia portuguesa. Um valor paralelo ao próprio Parlamento. Já estou a ser exagerado, já não sei quantos minutos tenho. Se puder, portanto, não tenho tempo de dizer outras coisas. Ah, sim, muito bem. Portanto, não tive tempo de dizer outras coisas, mas deixei por escrito e o trabalho de casa fica aqui. em primeiro lugar é, senhores deputados, nós estamos numa época pós-soberana, pós-legiferante. Vamos supor, eu, cidadão português, faço parte do grande Oriente Lusitano e que me aborrece. Porque o maçom está sempre em decidência permanente. E faço uma loja, por acaso ainda fiz há poucos anos uma. E vamos supor que eu, em vez de ir para o grande Oriente Lusitano Unido, inscrevo-me diretamente no grande Oriente de França, na grande loja de Inglaterra ou na maçonaria turca. Como é que se aplicam estes diplomas neste meu associativismo? Onde é que eu vou declarar? Segundo, mas quem é que diz que eu estou para aturar os partidos portugueses? Não estou nenhum. Não tenho partido. Ah, mas tenho partido europeu. Senhores deputados, neste momento a Constituição que Vossas Excelências fizeram abriu o direito positivo português à ordem europeia, abriu à ordem cosmopolítica e humanística cosmopolis. Está, está na nossa Constituição. E eu, além de ser cidadão da República Portuguesa, sou cidadão europeu. E aquilo que Vossas Excelências desligilarem está sujeito a um controle dos órgãos jurisdicionais europeus. E eu não estou a dizer isto de cor. Porque houve um dia uma região italiana que tentou fazer uma legislação parecida com um dos projetos e o Tribunal Europeu, pumba, ofende o artigo 14 da Convenção dos Direitos do Homem. Mas a vida dos homens, cuidado, isto não são as listinhas da PIDE que se faz numa ficha. Cada um de nós homens, agora não vou entrar nessa teoria, mas tenho no papel, não é uma massa física separada um grupo. Cada grupo é uma massa de atividades, bolhas, que não têm fronteiras, que confundem o cidadão da República Portuguesa com o cidadão europeu, como eu me reclamo. A vida hoje é diferente do tempo da outra senhora. E, portanto, esta coisa de pensar nunca a maçonaria se pode definir, se pode definir sem consultar qual é a constituição do Grande Oriente Lusitano. O Grande Oriente Lusitano não é uma entidade de caráter organizativo nem associativo. As leis internas são claras. É uma ordem. É uma aliança de homens livres e de bons costumes e isto não tem a ver com as fronteiras da República Portuguesa. Tem a ver com uma atividade iniciática. Tem a ver com o símbolo. Acho muito bem que os parlamentos façam o que entenderem. Acho muito bem que me promovam a membro do Honorário dos Serviços Secretos da República. Não está lá isso. Não está lá isso no dispositivo. Mas está lá isso no sumário e está lá isso, sobretudo, na atrapalhada que foi a discussão pública em torno disso. Voltaram fantasmas e preconceitos quando não estavam no próprio dispositivo. Tenho aqui tantas partes. a palavra de presidente e vou concluir dizendo apenas isto, citando, fazendo uma citação. Fernando, pessoa, 1935, o último combate dele quando o Santos Cabral e o reacionário portugueses, no fundo isto é um problema do reacionário portugueses, que tem todo o direito ou o seu mais justo dos prazeres, citação do Pessoa, é dizer as neiras, ainda continuam a dizer mas o Fernando Pessoa saiu-se com um lema que eu quero deixar como reflexão fundamental. Senhores deputados e senhoras deputadas, senhores deputados, senhores deputados, o Estado está acima do cidadão, ninguém tenha dúvidas e vossas excelências têm essa responsabilidade mas é preciso ver a segunda parte, mas o homem está acima do Estado e estas matérias são matérias do trans estadual, do trans nacional, as matérias da maçonaria estão ao lado do Estado, não estão acima do Estado, estão ao lado do Estado e aqui é preciso ter muito cuidado para não cair no ridículo, eu hoje fui ridículo, fiz aqui uma declaração de amor à maçonaria, sim, mais ridículo ainda é não escrever em cartas de amor a outras coisas quaisquer e não metam aqui a religião, última ideia, porque com a religião está tudo bem, pois está, temos uma concordata com os católicos e temos a lei de liberdade religiosa para as outras e a maçonaria não é uma religião, pois a maçonaria não tem a ver com os diplomas sobre a liberdade de religião, nem quer, nem sequer pede à constituição, como faz a constituição francesa, de a defender diretamente, podia tê-lo feito, não o fez, pôs-se tudo a nível da liberdade de consciência e põe-se tudo, e nisso agradeço, o reacionário e os portugueses ao darem importância à maçonaria, dê-lmos uma grande ajuda, porque estávamos com uma bela adormecida e de repente acordámos todos, às vezes com algum exagero, e nisso agradeço, sobretudo o prefácio do PAN, não vejo que não está aqui... Necessário mesmo concluir este dia... E portanto agradeço que isto voltasse ao debate público para acertarmos agulhas e sobretudo para pessoa. o homem está acima do Estado e a maçonaria está ao lado do Estado e não tem concordata. Estamos a discutir. Muito obrigado, João. Muito obrigado também. Naturalmente, darei a palavra por precedência e se a pedirem aos senhores deputados que são subscritores de iniciativa normativa e depois pela ordem subsequente. O senhor deputado André Coelho Lima já pediu a palavra. Faz favor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor professor, José de Lino Maltês ensinou-me o meu pai que quem diz o que quer ouve o que não quer e aquilo que lhe vou dizer, senhor professor, é que tenho enorme consideração intelectual e política por si e pelas suas opiniões mas lhe não admito que o senhor professor tenha vindo aqui dizer que isto é um problema dos reacionários portugueses porque o partido que aqui represento subscreve foi exatamente isto que está aqui citado. O partido que aqui represento subscreve uma proposta de alteração ao projeto lei do PAN que sabe muito bem qual é a intenção dessa mesma alteração e dito eu gostava de poder ter se pudesse ter tranquilidade para poder expor se fosse possível. Muito obrigado, senhor deputado. Dito isto, dizer-lhe assim, o senhor professor começou por dizer que houve pouco cuidado na análise da matéria. eu queria-lhe com todo respeito devolver o mimo dizendo-lhe que se o senhor professor tivesse tido maior cuidado na análise da matéria não teria dito como aqui disse que o senhor professor como cidadão português terá honra de constar de fazer as declarações que têm que fazer os serviços secretos portugueses. Sabe porquê? Porque não tem que constar a não ser que o senhor professor eventualmente queira e tem todo o direito disso e aliás até devo dizer que o país tem honra nisso exercer funções públicas porque estes estes objetivos legislativos ou estas injunções legiferantes como lhe chamou não tem como objetivo a devassidão da vida dos cidadãos tem como objetivo apenas a prestação de informações que não são mais do que uma declaração de interesses para aqueles cidadãos que queiram exercer cargos políticos ou altos cargos públicos e mais nenhum cidadão. Nós não queremos saber quem faz parte da maçonaria da Opus Dei ou de quaisquer outras entidades que aliás o PSD teve o cuidado de não discriminar devo dizer-lhe porque estou incomodado com aquilo que eu vi candidamente e passivamente aquilo que o PSD faz na sua proposta é muito simples primeiro como associações discretas ou mesmo secretas pressupõem juízes de valor e são conceitos indeterminados nós não sabemos o que é que são associações discretas como está na proposta do PAN afastamos-nos disso e portanto segundo não queríamos discriminar discriminação que a nossa opinião é intolerável organizações como a maçonaria o senhor professor aqui declarou pertencer ao Grêmio Lusitano e que foi portanto chamado pelo Partido Socialista não percebemos que a maçonaria Opus Dei tenha uma perigosidade diferente de qualquer outra associação que exista no nosso país é assim e portanto a partir deste momento a partir deste momento aquilo que defendemos é quem pertence quem seja titular de cargos políticos ou altos cargos públicos deve manifestar deve manifestar que pertence a associações a quaisquer organizações isso é um pressuposto do exercício de funções públicas que aliás eu dificilmente poderia ter melhores argumentos que aquele que o senhor professor aqui nos deu e que eu lhe quero agradecer o senhor professor diz vou citar mais uma vez nós somos um fator de poder do Estado português eu que não sou da maçonaria nem sou de Opus Dei fico satisfeito e fico grato por manifestar assim de forma clara que a maçonaria é um fator estou a citar respeitem-nos como valor fundamental para a democracia portuguesa pois é exatamente isso pois é exatamente isso primeiro esclarecimento senhor professor o que aqui se está a discutir nestas injunções legiferantes são obrigações declaratórias ou declarativas para quem ocupe cargos políticos ou altos cargos públicos nos termos da lei não são de voyeurismo associativo não queremos ter nada a ver com isso por isso não é uma norma reacionária é um diploma que está a ser discutido de forma elevada e devo dizer-lhe mais o senhor professor fez citações de Fernando Pessoa eu cito-lhe António Arnault os maçons devem tendencialmente arcar com a responsabilidade cívica da sua condição com o intuito de se evitarem suspeitas sobre a maçonaria o maçom devia afirmar-se voluntariamente como tal e dizer-lhe o seguinte eu tenho desconhecendo o maior respeito por aquele que terá sido conheço umas passagens não conheço outras o papel da maçonaria na história de Portugal já disse publicamente várias vezes que há de ter sido com certeza espero eu positivo construtivo e no sentido da melhoria dos diplomas estejam a ser discutidos voltando a António Arnault que o próprio reconhece de forma enfim tranquila e que aliás eu elogio disse que debateu antes de subir a plenário debateu no Grande Oriente Lusitano a lei de bases do Serviço Nacional de Saúde se eu considero que esse debate é negativo para a democracia portuguesa de todo eu não considero nós não consideramos que ele seja negativo a única coisa que consideramos é que ele deve ser conhecido nem sequer escrutinado porque não temos não tem a República que se miscuir na vida das associações que são privadas pela sua natureza mas tem que naturalmente saber aquilo que de forma absolutamente tranquila o senhor ex-agrão-mestre do Grande Oriente Lusitano manifestou publicamente e isto é isto é eu tenho muita dificuldade em perceber sinceramente o senhor aliás eu devia ter começado por me considerar o provinciano vigilante como o senhor professor classificou no seu artigo do Expresso mas diz que infelizmente uma ação quando se assume está sempre amarrada a uma situação de inferioridade dialética senhor professor eu não sei isso por não ser maçom mas uma coisa lhe quero dizer pois é exatamente isso que nós queremos alterar eu que não tenho nada a ver com a maçonaria e desconheço tirando aquilo que dela sei enfim com muita ignorância com certeza não vejo nada de negativo ou que requeira ou suscite ou enfim justifique que não seja conhecido acho aliás o contrário eu ficaria feliz e quero lhe dizer que já tive ocasião de transmitir isto uma pessoa que teve o cuidado de vir falar comigo da Opus Dei ficaria feliz fossem estas organizações que são na opinião do PSD visadas diretamente na exposição de motivos do diploma do PAN e mal aliás já o expliquei que fossem as próprias a usar esta iniciativa legislativa como sendo precisamente esta desmistificação de algo que às tantas é mistificado muito para lá daquilo que justifica a sua mistificação eu tenho dificuldade não pertencendo em perceber este complexo persecutório que até parece quase de inferioridade quando deveria ser de superioridade como aliás o senhor professor aqui nos transmitiu enfim com inconfessado orgulho transmitiu-nos o orgulho que tem em pertencer a uma organização que é importante para a história de Portugal e nós achamos que não há nenhuma nós enfim falo obviamente pela força política que represento que não há nenhuma razão para não ter esse orgulho e precisamente por isso é que não há nenhuma razão para que isso não seja conhecido na declaração de interesses que aqui se faz e por isso termino dizendo termino muito obrigado senhor presidente dizendo o seguinte diz o senhor diz o senhor professor que as matérias da maçonaria estão ao lado do estado eu vou tenho aqui muitas situações que poderiam poderia utilizar aquilo que quero dizer é e diz-me que não está para aturar os partidos portugueses eu quando tenho que ir a menos de 120 na autostrada tenho que aturar os partidos portugueses sabe porquê senhor professor porque atura a democracia é os partidos portugueses na democracia representativa são os que determinam as leis que nós cumprimos e nós temos que as cumprir infelizmente umas com umas concordamos com outras discordamos mas temos que as cumprir agora disse também que todo o parlamento é o sítio mais sagrado da maçonaria portuguesa disse inclusive o que aliás agradeço que é a sua casa de certeza todos se revêm nisto mas ela é a casa dos portugueses ela não é só a casa não é um sítio sagrado da maçonaria ela é um sítio sagrado da democracia que na minha opinião permite-me se é se eu ofendo é superior ao valor da própria maçonaria termino mesmo senhor presidente dizendo o seguinte o senhor professor começou por citar questões de natureza jurídica eu podia já não tenho tempo citar vários insígnios juristas e constitucionalistas que discordam da opinião que aqui nos transmitiu mas vou dizer só que alegar assim só o a sentença da o acórdão do tribunal europeu dos direitos humanos dizer que aquilo que era pedido e que ainda bem que o tribunal europeu dos direitos humanos definiu como definiu era uma declaração de não pertença a uma loja maçónica ou seja era exigido uma declaração de não pertença para aceder a cargos públicos isto sim é persecutório e isto sim connosco espero eu que nunca na democracia portuguesa seja exigido em momento algum muito obrigado muito obrigado Sr. Deputado pela mesma consideração de prioridade há bocadinho dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva que nos está a acompanhar em videoconferência muito obrigado Sr. Presidente estão a ouvir? sim Sr. Deputado muito obrigado então eu começava por antes de mais de agradecer ao Sr. Professor Adelino Maltês ter vindo a sua presença na Comissão de Transparência ter vindo ao Parlamento não conseguirei agradecer-lhe em latim numa língua morta que tanto domina como aliás outras matérias mas bom fica-se com o meu agradecimento em português depois congratular também por ser alguém que nessa sala se assume como maçom o que de facto é bastante importante e relevante para nós alguém que direto ou indiretamente participa no processo legislativo poder no fundo assumir aqueles que serão eventuais conflitos de interesse depois dizer também que o Partido Socialista disse aqui que o chamou aqui supostamente pelo seu reconhecido mérito académico mas a verdade é que está aqui como um eminente maçom nós não temos nada contra pelo contrário e por nós embora talvez fosse um bocadinho difícil de arranjar tempo para isso o Partido Socialista até poderia ouvir aqui todos os seus deputados maçons mas achamos que deveria haver clareza quanto às intenções do Partido Socialista neste processo legislativo e sobre que interesses o Partido Socialista tem estado verdadeiramente a querer defender pois o Sr. Professor Doutor eu estou espantado não estava à espera mas bom é dono da sua palavra e do seu espaço veio aqui ao Parlamento falar de histórias não de história de histórias em vez de falar do processo legislativo em curso aliás veio aqui ser ridículo nas suas próprias palavras e esta é a primeira convergência em que convires consigo em que de facto o Sr. foi ridículo na intervenção que fez e que veio tentar fazer uma discussão do século XIX quando nós já estamos no século XXI veio aqui armar-se em professor nas suas palavras foi o que o Sr. disse que veio aqui armar-se em professor que também não posso deixar de concordar mas a realidade é que para quem sabe ou para quem se arma tanto que sabe de direito o Sr. Professor não sabe que o projeto de lei contém tem que conter regimentalmente uma exposição de motivos e portanto dizer-lhe Sr. Professor que Sr. Professor eu sou eleito à Assembleia da República desde setembro de 2015 e eu nunca utilizei uma expressão que é muito utilizada por quase todos os parlamentares desde há muito tempo porque acho sempre achei que não devia banalizar esta palavra esta expressão e pela primeira vez desde que sou deputado à Assembleia da República vou utilizá-la a sua prestação aqui hoje foi uma vergonha e portanto há alguém que é tão supostamente erudito e que veio participar em todo o caso nós temos um dever de urbanidade em relação às pessoas que convidamos posso continuar Sr. Presidente sim Sr. Deputado já fiz o reparo que tinha a fazer depois o Sr. Presidente se quiser fazer os repares que quiser fazer falo usar como sempre entendo fazer e o Sr. Professor Doutor poderá responder me terá oportunidade de me responder da preferência sem ser em latim e portanto o Sr. Professor que é supostamente tão erudito vem ao Parlamento participar num processo legislativo e diz que não está para aturar partidos políticos e a primeira pergunta que lhe faço é se lá na vossa organização se lá na sua loja não o ensinaram a si a ser também educado e a ser nobre nas posições que toma e portanto continuando dizendo que também estou completamente de acordo consigo e esse é que é o problema quando o Sr. Professor Doutor vem aqui dizer que a maçonaria somos um fator de poder do Estado português e que o Parlamento é o local mais sagrado da maçonaria portuguesa e esse é que é o problema de facto aliás esse pode não ser o problema o problema é selo estamos se calhar de acordo mas é ninguém saber quem são e é um dever de facto do nosso entender que quem pertence a estas organizações e quem não estiver em condições de poder revelar este tipo de interesses não tem condições para o exercício de cargos políticos e portanto isso para nós é muito claro e portanto em nosso entender as propostas aqui em discussão assegura o pleno respeito pela Constituição já que não se pretende alterar o funcionamento destas organizações ou proibir a participação de políticos nas mesmas apenas queremos assegurar a criação de um incentivo adicional à transparência que como afirmou de forma lapidar o professor doutor Jorge Miranda um dos pais da nossa Constituição a proposta do PAN é constitucional e limita-se a consagrar uma exigência de ética republicana que concretiza um princípio geral de transparência que deve dominar a vida política além disso o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos admitiu restrições à liberdade de associação relativamente a associações que estabeleçam com os seus associados um vínculo rígido e incompreensível de solidariedade como a maçonaria desde que tais restrições fossem feitas com base em fundamentos objetivos e razoáveis como é o caso das propostas em análise para terminar senhor professor Adelino Maltês este dever adicional de transparência que se quer introduzir já está previsto desde 2014 relativo aos candidatos a membros do Conselho de Fiscalização no âmbito do Sistema de Informações da República Portuguesa e se um deputado um titular de cargo político ou titular de cargo público ocupar um cargo dirigente da maçonaria por exemplo de grão-mestre terá de o declarar no seu registro de interesses isto nunca repito nunca foi considerado em algum momento inconstitucional e por isso senhor professor e cumprindo o âmbito daquilo da chamada do Partido Socialista o que eu gostaria de lhe perguntar é se acha que estas normas a do PAN ou a do PSD que já estão em vigor no nosso ordenamento jurídico são para si inconstitucionais Muito obrigado Sr. Deputado André Silva vamos seguir a ordem das intervenções dos Srs. Deputados e dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jair Magalhães Sr. Presidente gostaríamos de agradecer a contribuição dada pelo professor Maltes para este debate e gostaria de chamar a atenção para que este contexto permite um debate feito segundo as boas regras e não segundo as más ou seja não estamos em 1929 ninguém entrou pelo Palácio Dentro pelo Palácio Maçónico dentro para o fazer ocupar pela Legião Portuguesa o deputado Coelho Lima não é o deputado Cabral o deputado André Silva embora às vezes pareça também não é o deputado Cabral e portanto este debate pode-se fazer e far-se-á em democracia e segundo as boas regras da democracia o nosso ponto de vista sobre esta matéria é claro e enunciámo-lo desde o princípio ninguém pode ser discriminado em função das suas convicções e ninguém pode ser sinalizado porque isso abre caminho à discriminação e logo às tais discriminações em função de convicções e de consciência e o argumento aliás que agora acabou de ser usado que é uma espécie de gazoa ou pé de cabra que é quem não declara as suas convicções não é filho de boa mãe foi usado agora pelo deputado André Silva é a forma mais antidemocrática de colocar a questão mas também aquela que está subjacente ao projeto do PAN que é o lançamento de uma suspeição geral sobre quem não se autossinalize e ainda por cima autossinalize num universo cuja tendência é para a expansão hoje os titulares que estão referidos na lei que referi que todos sabemos e que todos conhecemos amanhã porque não os elementos que prestam serviço nas forças de segurança porque não os elementos que prestam serviço na diplomacia porque não os elementos que prestam serviço nas forças armadas a todas essas pessoas de altos corpos do Estado se pode aplicar o pé de cabra dizendo que quem não se declara não é filho de boa gente até pode ser filho de má gente portanto precisamos de saber mas precisamos de saber o quê? Que as pessoas têm convicções e depois de sabermos que têm convicções o que é que fazemos? Em democracia a resposta é claríssima em ditadura a resposta também era clara mas era sinistra saneamos escolhemos perseguimos torturamos etc. Em democracia a resposta não é essa mas pode ser uma que não tem um menor label discriminatório e que não cria menos suspensões de caráter social significa isso que o legislador deve medir muito bem a forma como exerce a sua competência de restrição de direitos e não pode ferir o núcleo essencial desses direitos designadamente no que diz respeito à liberdade de consciência portanto aquilo que nós faremos o projeto do PSD leva ao absurdo aquilo que já era grave querendo saber o cardápio associativo de cada cidadão incluído naquele incluído naquele universo sendo certo que esse cardápio associativo pode ser ou muito grande ou muito pequeno mas enfim um cardápio associativo com uma utilidade que não ficou evidenciada até esta hora este minuto e este segundo parece-vos antes uma tentativa de diluir a mancha de veneno colocando-lhe um bocado de soro fisiológico à volta mas isso só torna a lei numa coisa ainda mais confusa e mal disfarçada porque a água não se mistura com o azeite e portanto a gente identifica bem o azeite ao fim da mistura e portanto não encontraram aí alquimia perfeita para conseguir uma lei disfarçada a nossa posição em relação a essa lei é por nós não haverá lei absolutamente nenhuma com esta natureza faremos tudo o que for possível para que ela não exista votaremos votaremos contra o PCP teve a ocasião de propor e foi aceito que fosse feito um estudo de direto comparado sobre o que outros países adotam nesta matéria a Dilp produziu um pequeno bosquejo de direto comparado bastante útil na medida em que não revela que haja por aí por outras latitudes e longitudes gente com ideias semelhantes à do PAN e com ideias semelhantes à do PSD e portanto ainda que isso não pudesse ser usado como argumento definitivo a não ser para quem tenha como ideias suas as ideias dos outros este bosquejo de direito comparado é útil na medida em que confirma aquilo que já era a intuição de todos ou seja há uma grande solidão dos proponentes e acho que não os devemos acompanhar deixá-los na sua solidão e lançando o seu bosque de suspeições como entenderam como entenderem mas não juntando muito clamor a esse clamor que é cada vez mais incompreensível e portanto julgo que esta esta iniciativa se extinguirá como aquelas fogueiras sem lenha e que o futuro das associações ordens e outras entidades dependem delas próprias e não precisam certamente nada de serem animadas excitadas revivificadas pelo doutor pelos deputados do PSD ou do PAN vão ter energia nelas próprias para fazerem esse trabalho ou se não tiverem sofrerem as consequências na sua vitalidade é esta a nossa posição Sr. Presidente Sr. Professor Adelino Maltes e assim nos comportaremos neste processo Muito bem agora pela ordem das intervenções e faço às inscrições ou às presenças não registro pedir palavra por parte do Bloco de Esquerda dou a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira não há registro Muito bem pedir a palavra Muito obrigado Sr. Presidente quero começar por cumprimentar o Sr. Professor Adelino Maltes dizer-lhe que é com gosto que revejo não vou procurar que nos digladiemos em função das opiniões e da perspetiva que temos relativamente a esta matéria em causa nem vou procurar fazer com o Sr. Professor o debate político tem que fazer com os outros deputados dos outros grupos parlamentares nesta discussão destas iniciativas legislativas mas queria procurar retirar desta desta audição algum efeito útil acrescido em relação àqueles elementos de que já dispomos e àqueles que ficámos a dispor relativamente às referências que adiantou na sua primeira intervenção e queria não vou fazer qualquer tipo de enquadramento nem quero adiantar relativamente a isso mais nada os proponentes das iniciativas já tiveram oportunidade de dizer ao que vêm e quais são os objetivos das suas iniciativas nós temos suscitado nesta discussão algumas preocupações relativamente a objetivos que podemos partilhar e soluções concretas que não conseguimos acompanhar preocupações que partilhamos partilhamos preocupações que têm sido adiantadas pelos proponentes e não só relativamente à necessidade de transparência nos exercícios de cargos políticos e altos cargos públicos partilhamos preocupações relativamente à possibilidade de criar mecanismos que avancem no sentido de assegurar maior transparência em relação às decisões que os titulares cargos políticos e os altos cargos públicos assumem partilhamos preocupações relativamente à delimitação daquilo que é o combate ao crime que naturalmente cabe noutra esfera e cabe noutro âmbito de discussão que não este que estamos a tratar e esse é um elemento que eu acho que é importante que seja considerado devidamente porque se estivermos a falar de práticas de crimes e de atos ilícitos da natureza criminal como seja o tráfico de influências como seja o tráfico de influências e outros crimes que tais eu julgo que estamos noutro âmbito não é disso que estamos aqui a tratar de outra coisa independentemente da discussão que também nesse âmbito se deva fazer relativamente à presunção de ilicitude que deva estar subjacente à abordagem de algum tipo de prática ou atuação de quem quer que seja porque eu acho que se isso não deve ser assim em qualquer circunstância muito menos deve ser do ponto de vista criminal nós não podemos presumir que haja prática de crimes em função de determinadas circunstâncias agora havendo necessidade de combater práticas criminais como essas é de facto de outra matéria que estamos a tratar não é dessa que estamos aqui a tratar hoje a propósito destas iniciativas porque aquilo que estamos a tratar é de propostas que o PAN e o PSD apresentaram tanto quanto nos é possível perceber com a pretensão de reforçar os mecanismos de transparência nos exercícios de cargos políticos e altos cargos públicos e de acrescentar alguma clareza relativamente ao contexto individual de cada um dos titulares cargos políticos e altos cargos públicos relativamente às decisões que depois cada um terá que tomar na nossa perspectiva há alguma ingenuidade na pretensão de que é por via de uma obrigação declarativa que se consegue pôr fim ao segredo da pertença a associações secretas ou discretas que possam enquadrar algum tipo de perversão nos critérios com que são tomadas as decisões por titulares cargos políticos e altos cargos públicos porque naturalmente das duas uma ou as associações são discretas ou secretas e portanto naturalmente ninguém se confessará porque essa descrição e esse secretismo cobrirá a violação da obrigação declarativa ou cumprindo-se a obrigação declarativa afinal de contas não havia propriamente grande descrição ou secretismo na associação em causa mas independentemente da ingenuidade de quem propõe ou da forma como se propõe aquilo que se propõe eu retiro aqui um elemento da sua exposição inicial que não sei se o descansará ou não também não tenho isso como objetivo mas de qualquer forma sempre direi que se nem o Código Penal de 1852 nem a Lei José Cabral alcançaram o objetivo nem conduziram à extinção da maçonaria eu diria que muito menos as propostas apresentadas podem alcançar tal objetivo e portanto não sei se isto efetivamente deve ser considerado como relevante ou não nessa discussão mas acho que é um elemento que devíamos ter em consideração porque não estamos a tratar de nada daquilo que tem que ver com não estamos a tratar de matéria sequer próxima das disposições legais que referiu relativamente aos elementos histórico-jurídicos que suscitou na sua intervenção mas queria colocar-lhe uma pergunta muito concreta não sei se será a resposta simples ou não mas que ainda assim gostava de colocar-lhe não vou fazer aqui nenhum aproveitamento da invocação que fez dos mártires da pátria para a relevância futura que a discussão possa ter porque julgo que também já não é esse o enquadramento histórico em que estamos mas gostava de colocar-lhe a questão em concreto que problemas práticos é que a maçonaria teria ou terá de enfrentar caso estas propostas sejam aprovadas que concepções que crenças que regras que práticas que atividade é que pode ficar em causa com a aprovação destas propostas muito concretamente gostava que nos pudesse dar alguma resposta sobre isto porque julgo que isso é útil os elementos gerais da consideração da liberdade de reunião e manifestação e de associação nós temos a prática a prática política obriga a isso mesmo obriga a alguma necessidade de aprendizagem diria eu quase prévia relativamente a essas matérias sobretudo com o enquadramento constitucional que elas hoje têm e portanto já não é no plano da apreciação geral e apostrata que esta discussão pode ter algum desenvolvimento mas em concreto gostava que nos pudesse dar algum elemento concreto sobre isso porque talvez seja nesse domínio em que sobretudo do ponto de vista dos elementos que temos à nossa disposição para a reflexão política sobre estas matérias talvez esse seja um elemento relevante que possa permitir colocar as coisas no seu devido lugar e por isso queria colocar é apenas esta a questão que tinha para colocar agradecendo desde já a colaboração que teve com o depoimento que fez nesta audiência Obrigado Sr. Deputado e agora a palavra Sr. Deputado João Almeida do CDS Muito obrigado Sr. Presidente foi ser muito rápido cumprimento naturalmente o Sr. Professor Dr. José Adelino Maltês agradeço o contributo que deu não vou pronunciar-me sobre outras matérias que resolveu aqui estar no seu direito pessoal estamos a ouvi-lo de dizer o que o que achou que devia dizer neste momento queria fazer uma pergunta muito concreta o CDS tem se preocupado neste processo legislativo com a questão não sendo autor de iniciativa com a questão da eficácia que poderão ter ou não este projeto e eventuais alterações que estão a ser consideradas e portanto a pergunta muito concreta que quero fazer é relativamente ao projeto inicial do PAN e à proposta de alteração do PSD se o Sr. Professor considera que qualquer cidadão português eleito deputado ou titular de outro cargo político que venha a obrigar a este tipo de declaração se pertencer a alguma maçonaria se for maçom não sei como é que é a definição correta peço-lhe desculpa por isso saberá melhor mas portanto se estiver integrado em alguma organização maçónica terá obrigatoriamente que o declarar ou se poderá pertencer a essas organizações e nos termos do projeto do PAN ou da alteração do PSD ainda assim não estar obrigado a declará-lo porque isso não decorre da letra dos mesmos instrumentos legislativos muito obrigado muito obrigado também chegamos ao final da ronda das questões e reflexões feitas pelos Srs. Deputados convém lembrar que nós não estamos nós não estamos propriamente numa sessão de debate estamos numa sessão de audição e portanto agora darei a palavra ao nosso convidado para a intervenção final que entenda fazer e no final da sua intervenção os trabalhos desta audição ficarão encerrados tem a palavra o Sr. Professor Adelino Maltes Muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado Srs. Deputados eu infelizmente não sou deputado mas já fui até deste Parlamento até de um partido a que eu já pertenci por acaso só me disse que eu era deputado depois de o ter sido mas tive cá uns tempitos formalmente ainda tenho encaixilhado o parque de estacionamento do Parlamento tenho muito gosto e eu repito o que disse eu agora não estou para aturar este partido não estou para aturar nenhum partido português e faço parte de um partido europeu pronto fidelidade a um partido europeu Sr. Deputado tenho o direito de o fazer ou não sabia que isso podia fazer pode segunda coisa eu não vou entrar na retórica dos Srs. Deputados eu gosto dela é interessantíssima e aprendi com o Manuel Brito Camacho uma coisa muito importante quando eu tenho argumento fraco voz baixa quando eu tenho voz muito alta quando eu tenho argumento fraco voz muito alta e portanto não me irrito com a retórica sim fiz uma provocação mas eu cito concretamente Fernando Pessoa é a minha intenção estorvar o relacionário os portugueses em um dos seus maiores e mais justos prazeres o dizer as neiras quem quiser enfiar a carapuça enfim saí dos termos do doutoral blá 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 mas posso entrar nos temas do doutoral um jogo de adivinhas por favor quem é que disse na lei são considerados secretas aquelas cujos sócios se imponham por qualquer forma a obrigação de ocultar a autoridade pública total ou parcialmente as manifestações da sua atividade social quem disse não digo qualquer associação cujos membros se impuserem com juramento ou sem ele a obrigação de ocultar à autoridade pública o objeto de suas reuniões ou de sua organização interior quem disse quem disse aquelas organizações ou associações que exijam aos seus aderentes a prestação de promessas de fidelidade ou que pelo seu secretismo não assegurem a plena transparência sobre a participação dos seus associados quem disse não pode ser autorizada qualquer associação cujos membros se impuserem com juramento ou sem ele a obrigação de ocultar à autoridade pública o objeto das suas reuniões ou a sua organização interior ora bem por isso é que é preciso estudar o século XIX e ver fazer uma história comparatística para não dizermos as asneiras que se podem dizer que se ouvem no jornal aliás aquele senhor deputado que me considerou uma vergonha eu farto-me de rir porque um dos livros que invoca é de um jornalista sensacionalista num órgão sensacionalista cujas notas de pé de página eram tão científicas como esta José Adelino Maltês foi a um almoço em tal dia José foi a uma sessão em tal dia eu fico esterrecido com esta capacidade de inspiração quer dizer sobre esta matéria e o que a única coisa que eu pedia era respeito primeiro ir ver o que é que a maçonaria grande oriente lusitano diz de si mesmo uma ordem que é isto de ordem universal filosófica e progressiva fundada na tradição iniciática obtecendo aos princípios da fraternidade e da tolerância e constituindo uma aliança de homens livres e de bons costumes chegais são doidos os da maçonaria mas será que isto não há em nenhum país do mundo será que isto não há em nenhuma democracia do mundo pois é nas democracias que resistiram e que nos inspiraram isto há e é tão natural como o ar que se respira resposta a uma a uma a uma manha um governo de esquerda um governo de esquerda agora volto-me aqui para a direita camarada aqui do senhor presidente o Blair decidiu um dia estirpar os maçons dos órgãos de segurança fez uma disposição nesse sentido tinham que declarar e a resposta foi muito simples os maçons polícias não declararam porque os maçons polícias consideram que não prestam juramento de fidelidade o que é que aconteceu ao governo de esquerda passou pela vergonha de ter que fazer outra disposição a dizer que fica revogada à anterior por isso se eu fosse manhoso e deputado diria-as não deem importância à coisa isto está vejam o senhor deputado não gosta de coisas do século XIX mas o Silva Ferrão tem 20 páginas sobre isto maravilhosas não deem importância sabem como é que se faz olha em Roma os gajos andavam lá no mistério de Eleus posso dizer os gajos não posso eu tenho direito a usar a retórica do homem comum andavam no mistério de Eleus em tal parte não sei o que na idade média eram os beneditinos ai caramba eu estou no convento ou no mosteiro de São Bento da Saúde e até tem patos perdidos e eles até fomentavam que os ministros que os não sei o que participassem nisso para evitar problemas os maçãs portugueses não vão obedecer a esta coisa porque não prestam juramento de fidelidade porque a lei está mal feita porque está com a mania com a obediência são os obedientes não consultem os documentos estão em dicionários estão em historiadores como Oliveira Marques a obediência é uma federação de mais que três lojas que têm ou obediência e organização comum mas por exemplo a minha estrutura o grande oriente lusitano as lojas não obedecem ao grão mestre não sei se sabem somos os primeiros a não obedecer ao grão mestre sim é verdade aquilo não é o papa segundo as lojas são soberanas e só de vez em quando é que se reúnem em dieta os maçons nomeadamente o grande oriente lusitano tem um defeito terrível são dissidentes perpétuos estão sempre em desobediência eu próprio eu não sabia como é que havia declarado a que loja é que pertencia porque eu à segunda-feira tenho sessão na Simões Coimbra que obedece a um rito que é de 1804 não é o rito dominante é o rito moderno à quarta vou para uma potência soberana nem posso dizer o nome porque senão ficam todos aflitos do Rosa Cruz que é dos altos graus que com o grande oriente lusitano só tem um tratado este grão-mestre até decidiu anulá-lo por decreto e depois nós fomos para o tribunal e anulámos o decreto do grão-mestre ora bem toda a federação maçónica senhores deputados é uma série de bolhas e depois tem que aturar os da grande loja porque é que se chama grande loja em vez de porque aquilo é só uma loja não é uma federação de lojas e depois mais os do Ménfis Mirraim ora bem isto é uma série de bolhas que a certa altura não se detectam mesmo que me obrigasse a declarar qual era a minha maçonaria está a ver eu tinha que ser do Rosa Cruz do grande oriente lusitano e depois já ninguém sabia o que era isto e eu digo um é de 1804 que são o Rosa Cruz os do Gomes Freire e outro é de 1802 que é o grande oriente lusitano por enquanto porque amanhã podemos estar a fundar outra loja e eu da próxima vou pedir vamos filiar-nos diretamente nos turcos porquê? porque a maioria dos maçons espanhóis desculpem que vos informo disto não são de lojas espanholas são finos vão logo para os franceses e para a grande loja da Inglaterra os portugueses é que têm esta mania do patriotismo e da territorialidade mas a própria pertença à maçonaria pode ser uma série de bolhas e todos os dias eu mudo de opinião já fui de um partido agora não sou vou votar no que me apetece ainda bem se calhar vou fundar um partido já tentei fundar dois e não dei muito resultado isto é a liberdade e os parlamentos têm que perceber que a sociedade é coisa dos indivíduos não são os indivíduos que são coisa da sociedade eu percebo o desleixo eu percebo o desleixo de às vezes não querermos ver este tempo de resistência e de liberdade e percebo que não entendam que o maçom nasceu para não dizer duas coisas não confessar ao príncipe nem ao bícipo que eram maçons muito menos dar dúvida porque eu não digo quem são os meus irmãos porque há um problema sagrado porque senão o punha-me aqui o que é que o senhor sabe de maçons deputados eu sei mais que se calhar vocês sabem e quantos maçons do GOL há neste momento candidatos a autarquias principais não digo mas sei e quantos maçons há da grande loja não digo mas sei muitas vezes os deputados funcionam por palpite sem saberem e o Imi Digo Reira era maçom ou não era por acaso era e o Nuno Rodrigo Santos era maçom ou não era qual é o partido mais maçom da democracia portuguesa com maçons em oposto é o PSD não é o PS ora bem isto é uma estou a dizer alguma mentira sobre o Imi Digo Reira ou não Rodrigo Santos não eu estou a dizer cada um é o que é eu tenho um irmão na minha loja que agora é candidato eu tenho um irmão senhor deputado também sei usar retórica tenho um irmão na minha lógica que é tenho um irmão na minha lógica que vai ser candidato a uma autarquia cabeça distrito de um partido que é do PSD e quando me disseram olha fulano tal olha nunca tinha reparado tu eras do PSD porque nós de facto em loja não fazemos conversa eu tenho gajo da luar gajo não sei o que trocamos-nos todos e não sabemos porque não queremos saber a história individual de cada um o que queremos é cadeia de união blá 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 essa coisa do iniciado essa teoria da conspiração é uma teoria que infelizmente surgiu neste debate eu tenho um senhor conselheiro de estado que foi falar numa conspiração de não sei o que não sei ele já disse que foi que disse que disse à polícia e comentou muito bem era o dever dele como advogado mas e a polícia pode entrar no no grêmio lusitano para efeitos disso não pode deve deve perder o medo e se tem uma suspeita efetiva não há extra territorialidade nenhuma nenhuma os maçons e a sua organização não servem de cobertura para atos criminosos e se soubermos isso deve ir até ao fundo vai até onde o magistrado quiser e deve quando tiver essa suspeita aquilo não é nenhuma embaixada de um país estrangeiro essa é uma embaixada do transcendente e essa só a anunciatura é que tem o estatuto nós somos cidadãos por acaso não somos todos portugueses mas isto é muito complicado então e os britânicos que vão para o agarfe será que têm lojas onde se reúnem ah pois tem e os franceses que vêm para Cascais têm lojas ah pois tem isto é um sarilho de controlo porque isto já não dá a fazer a fichinha eu o PSD não fez nenhum diploma antimaçónico senhor deputado não eu até disse quero levar quero levar a mim ao controle a que estão sujeitos alguns elementos do serviço secreto até é uma honra senhor deputado mas é ineficaz totalmente ineficaz o PAN não digo que é uma vergonha isso é o que o deputado do PAN diz de mim e eu só digo quando não nés de inactis não nés de ir no mundo porque estas citações em latim você sabe fui professor de história de direito não é um problema mas isso ouço todos os dias nos tribunais norte-americanos nos tribunais anglo-saxónicos o mais normal da conversa até em séries televisão é falar latim se aqui não se sabe falar latim pena revela um recuo faça que faça a terminologia habitual do direito anglo-americano que é dominante portanto a mim não me aflige se você vai falar para o século XIX falo muito bem do século XIX e aconselho a ler está ali uma biblioteca que tem de certeza o Silva Ferrão se não sabem quem é devem saber e tem o Visconde Paiva Manso que por acaso era maçom da loja Liberdade Coimbra e foi expulso da maçonaria e eu não estou aqui hoje a revelar que sou maçom em momentos de combate e já lá vai mais que uma década que o assumi não é agora que eu maçomo mas se fosse obrigado a prestar declarações para o efeito titular de um cargo político eu recusava e tinha o direito de resistência mesmo que na véspera tivesse dito que houvera uma ação se agora eu saísse dali e fosse obrigado a assinar uma declaração da minha pertença à maçonaria eu respondi-lhe não o Estado não tem que cheirar no meu iniciático e no meu sagrado recusava e isto é um incentivo a não participação política há gente que não está a paturar declarações deste género e a democracia portuguesa precisa de muita transparência e precisa de muito incentivo à participação quanto a criminosos bandidos há tantos conheços na maçonaria olhe persigam-nos e persigam-nos seja onde for e eles estiverem e portanto todos aprendemos uns com os outros está a ver se eu fosse desilegante vinha aqui citar Trotsky e a primeira lei antimaçónica do século XX inspirada em Trotsky mas não era por causa do Trotsky de Lenin e de Stalin tudo evoluiu eu hoje conheço comunistas que vão a lojas maçónicas tudo evoluiu todos aprendemos uns com os outros já não há um ataque da Igreja Católica como houve na campanha de 35 não de maneira nenhuma nem a Igreja Católica já considera o maçom e rege e pessoal facto como sujeito à pena de descomunhão já evoluímos todos a maçonaria que às vezes não evoluiu tanto como isso e grande parte dos problemas que estamos aqui a ter é a falta de comunicação da maçonaria não é só dos seus deputados e dos seus partidos reconheço-se a culpa própria das próprias organizações maçónicas que não sabem comunicar e deixaram sob o manto da ignorância de algum fanatismo e o perigo de haver uma tirania que venha em cima da ignorância e do fanatismo isto e lutar contra a ignorância lutar contra o fanatismo não é um privilégio de uma ação é um privilégio e uma honra para qualquer democrata e ser agressivo claro que sim não dou importância a isso senhor deputado gostei da sua prestação o PSD já havia me meter o senhor que se meteu bem queria recuar mas pronto foi um problema de dialética com o PAN e lá com eles muito bem concluímos a nossa audição agradeço ao senhor professor a disponibilidade para vir aqui dialogar connosco os seus deputados farão favor de se manterem disponíveis porque vamos passar de imediato à audição seguinte só uma ligeira interrupção para podermos recomeçar rapidamente os nossos trabalhos muito obrigado Obrigado.